Olá, eu sou o Paulo Félix, RA211547735. Estarei apresentando a atividade Mapa Atlântico para a faixa etária de 7 a 8 anos de idade. Para esta modalidade, estarei apresentando 3 atividades. Primeira atividade, corrida com obstáculo. Segunda atividade, salto sobre barreira. Terceira atividade, arremesso do piso sobre o ar. Para a nossa primeira atividade, estaremos utilizando um bloco de partida feito de madeira. Então, vamos estar pedindo para a criança se posicionar. Ao santo hábito, a criança vai correr entre os colhos e retornar aqui no início. Por isso, a criança vai ganhar agilidade ao correr entre os colhos. Para a nossa segunda atividade, estaremos utilizando um cabo de vassoura, uma barreira feita de garrafa PET e um tapete para amortecer o empate. Então, vamos estar pedindo para a criança vir correndo com o cabo de vassoura em uma das mãos e estar saltando sobre a barreira. Por isso, a criança vai ganhar instrução para saltar a barreira. A criança vai começar a ganhar impulso para se estar saltando a barreira. Para a nossa terceira atividade, iremos usar um peso e dois pontos. Então, vamos estar pedindo para a criança estar se posicionando de costa para o arco e com as duas mãos estar arremessando o peso dentro de um dos arcos. Com isso, a criança vai ganhar foco e ela vai ganhar objetivo e direção ao arremessar o peso. Estas foram nossas três atividades para a modalidade mapa atletista.